Por favor, procure um nutricionista, ou um especialista, para poder confirmar estas informações falada neste vídeo. Vitamina B3. É uma vitamina que é conhecida também como niacina, ácido nicotínico, e vitamina PP. E esta vitamina, é uma vitamina hidrossolúvel, que desempenha um papel importante no metabolismo energético celular, e também na reparação do DNA. E esta vitamina, também possui outro papel que inclui remover substâncias químicas tóxicas do corpo, e auxiliar a produção de hormônios esteroides, pelas glândulas supra-renais, como os hormônios sexuais e os relacionados ao estresse. E além disso, esta vitamina, é uma vitamina essencial para as reações envolvidas para a produção de energia a partir dos alimentos. E a sua absorção, ocorre no intestino delgado, e o seu excesso não é estocado, e sim eliminado pela urina. E, quais são os benefícios da vitamina B3 para o nosso organismo? Esta vitamina, auxilia na remoção de substâncias químicas tóxicas do nosso corpo. Participa do processo de digestão e absorção de carboidratos, gorduras, e proteínas, e assim da produção de energia a partir deles. Auxilia na produção de ácido clorídrico, que é um ácido presente no estômago, fundamental para uma boa digestão. Participa da produção de hormônios sexuais, e hormônios relacionados ao estresse. Importante para a ação de enzimas antioxidantes. Auxilia na manutenção de uma pele saudável e bonita. Contribui com um bom funcionamento dos sistemas cardiovascular e nervoso, e os benefícios desta vitamina, se dão também em melhorar a circulação sanguínea. Aliviar a enxaqueca, baixar o colesterol, e melhorar o controle da diabetes. E além disso, ela também pode ser encontrada em alimentos como carnes, frango, peixes, ovos e vegetais. Sendo também adicionada em produtos como a farinha de trigo e a farinha de milho. E, o que a deficiência da vitamina B3 pode trazer para o nosso organismo? A falta desta vitamina, pode causar uma doença chamada de pelagra, que provoca distúrbios em várias partes do corpo. De modo que em geral, é caracterizada por 3Ds, dermatite, diarreia, e demência. E os sintomas desta doença são, alterações digestivas, como vômitos, diarreia, ou prisão de ventre, e baixa produção de ácido clorídrico. Além de língua inchada, distúrbios neurológicos, como confusão mental, e desorientação. Podendo até gerar psicose, delírio, e demência profunda. Além também de depressão, tremores, dor de cabeça, e perda de memória, e a falta dela. Também pode causar alterações na pele, como descamação, pigmentação escurecida nas pernas e braços, pele craquelada, e dermatite. E outros sintomas que podem estar relacionados com a falta de vitamina B3 são, inflamações, e erupções na pele, cirrose, diabetes, e anemia hipocrômia. E, o que o excesso ou a suplementação da vitamina B3 podem trazer para o nosso organismo? O excesso, ou o consumo excessivo desta vitamina, pode piorar doenças como diabetes, pressão baixa, gota, alergias, úlceras, problemas na vesícula, problema no fígado, no coração, e nos rins. E além disso, pessoas que irão fazer cirurgias, devem parar com a suplementação com esta vitamina, duas semanas antes do procedimento cirúrgico. Para evitar alterações na glicemia, e facilitar assim a cicatrização. Mas porém, o excesso da vitamina B3, ocorre principalmente devido ao uso de suplementos excessivo, podendo causar sintomas como ardor, formigamento, gases intestinais, tonturas, dor de cabeça, e coceira e vermelhidão no rosto, nos braços, e no peito. E esses sintomas pioram quando ocorre ingestão de álcool enquanto faz-se uso do suplemento vitamínico. E, quais são os alimentos ricos em vitamina B3? Os alimentos ricos em vitamina B3, são Os fígados Peixes como bacalhau, atum e sardinha Cereais, especialmente na forma de farelo, como o farelo de arroz e o farelo de trigo, ou germem de trigo Sementes e oleaginosas como gergelim e amendoim Vegetais como batata doce e abóbora Frutas como nectarina, pêssego e goiaba E além disso, é importante você saber que quando cozidos os alimentos que possuem a vitamina B3, estes alimentos podem perder parte da vitamina no processo, porque ela é hidrossolúvel. Ou podemos dizer que elas podem ser dissolvidas na água E além disso, é importante você saber que quando cozidos os alimentos que possuem a vitamina B3, estes alimentos que possuem a vitamina B3, estes alimentos que possuem a vitamina B3, estes alimentos que possuem a vitamina B3.